Salve galera, meu nome é Arvor e hoje vamos aprender a como começar bem Skyrim 2023. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, eu jogo Skyrim desde 2012 e eu separei dicas muito tops que vão te ajudar muito no começo do game. Você vai pegar armadura, top, armas, casa, dinheiro, cavalo, tudo no nível 1 e vai ajudar muito a sua gameplay. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo rapaziada que tá muito top. E assiste o vídeo todo porque vai ter uma surpresa muito da hora, beleza? Então rapaziada, de raça aqui, eu vou pegar qualquer um mesmo, vou pegar o gatinho aqui e o nome dele vai ser Meow, beleza? Beleza rapaziada, a primeira dica é fugir de Elgan junto com o Haloth e não é por causa que eu sou Stormcloak, o Imperial, mas sim porque com o Haloth os loots são melhores, tá? Você vai pegar as armaduras leves e todas as armas dos Imperiais e com isso você vai conseguir vender elas e já conseguir fazer uma grana no começo do jogo, beleza? Após fugir de Elgan, nossa próxima parada vai ser na Estátua de Talos que fica bem no caminho para Riverwood. Aqui nessa Estátua de Talos você vai encontrar esse Agente Talmor morto e no corpo dele você vai encontrar dois encantamentos um aleatório, que no meu caso foi de Fortalecer Escudo e o outro é de Redução das Magias de Destruição, beleza? Isso vai ser ótimo para você que tem mago aí e quer spamar magia de Destruction com menos gasto, beleza? Essa aqui é a localização exata do Estátua de Talos para você não se perder. Agora, nossa próxima parada vai ser nas The Guardian Stones. As pedras do Guardião ficam bem abaixo da onde a gente estava no Estátua de Talos aqui nessa localização no mapa, beleza? Rapaziada, essas pedras são muito importantes no início do game. Ao ativar cada uma delas, você vai ganhar 20% de XP para a respectiva classe indicada, tá ligado? Por cada uma, ou seja, temos a Pedra do Ladrão onde você vai ganhar 20% de experiência em todas as skills de ladrão a Pedra do Mago com 20% de experiência em cada skill de mago e a Pedra do Guerreiro que também vai dar 20% de experiência a mais em todas as skills de guerreiro, beleza? Isso vai ajudar você muito no game então você vai escolher a sua classe e vai pegar a Pedra determinada para você conseguir upar suas skills da sua classe, tranquilo? Atravessando o rio que fica do outro lado da Guardian Stones você vai encontrar a nossa terceira parada a Cabana da Veia Doida A Lucaria da Santa Cabana fica bem depois da Guardian Stones depois do rio, beleza? Não tem erro Você pode estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui nessa casa Bem, essa veia é uma bruxa e ela faz rituais satânicos então senta a porrada nela sem medo, mano pode sentar que ela é bem fraquinha depois de matar ela adivinha só a Cabana é sua, meu parceiro aqui você vai poder além de pegar os encantamentos da roupa dela ter uma área muito grande para guardar seus itens nas estantes e nos baús e também, irmão ela tem uma parte de baixo no porão onde tem uma mesa de alquimia e uma mesa de encantamento toda sua além de ter a cama na casa também onde você pode deitar a noite e descansar isso no modo sobrevivência é essencial, mano e é a casa toda sua, véi é sua você matou a veia? Seguindo o rio em direção a Riverwood tá vendo que é tudo um pertinho do outro é bem fácil, tá? não tem erro não tem como se perder você vai encontrar essa queda d'água uma mini cachoeira aonde tem esses peixinhos pulando nela rapaziada o esquema agora é você pegar esses peixinhos enquanto eles estiverem pulando como vocês podem ver além de pegar o peixe você também vai pegar ovos de salmão isso é um ingrediente muito importante que a gente vai usar mais pra frente pra fazer poções super caras e fazer muita grana, tá? não tem erro é só você ficar pulando aí na água e pegando os peixes com a mão você também pode queimar os peixes que eles vão morrer e depois é só pegar os ovos deles logo após pegar os peixes nossa próxima parada é em Riverworld aqui em Riverworld você vai procurar pelo Fendel ele vai ser seu primeiro companion e ele é um ótimo companion cara pra início de jogo você vai fazer o diálogo com ele ele vai falar que tem uma desavença com o tal de Sven por causa de uma mina ele vai pedir pra você entregar uma carta difamando o cara pra menina pra ela querer ficar com ele beleza? vocês fazem essa missãozinha ela é bem simples e depois disso o Fendel vai ser seu companion mano após pegar o Fendel vai no Lucan Valerio o verdadeiro da cidade e vende todos os itens que você pegou da fuga de Elgin pra ele cara você vai ficar aí com os 850 de gold fácil 870 beleza? isso já é uma grana aí no começo do game é rapaziada se você chegou até aqui é a metade do vídeo você viu o árvore o ferreiro deixa nos comentários aí que você viu o árvore e já se inscreve no canal mano pra gente chegar aí aos mil inscritos beleza? bora continuar o vídeo aí rapaziada o Fendel além de ser um ótimo companion ele também treina em arquearia você pode ficar treinando em arquearia com ele e depois pegando a grana de volta e treinando de novo infinitamente até chegar no nível 50 de arquearia beleza? isso pra quem quer ser arqueiro ou um assassino é ótimo beleza mano você vai conseguir ir pra arquearia muito rápido com o Fendel além disso rapaziada com qualquer companion se você der um machado pra ele e der a ordem pra ele cortar lenha ele vai ficar cortando lenha pra você até você desestiga mano você pode ficar aí meia hora cortando lenha e logo após isso se você for em qualquer lenhador da cidade você pode vender a lenha pra ele e você vai ganhar uma bela de uma grana eu fiz aí um exemplo só pra mostrar pra vocês eu deixei o Fendel cortando 50 e poucas lenhas e vendi e ganhei mais de 300 moedas ou seja mano se você fizer isso durante umas meia hora você vai conseguir muita grana isso daí é mais uma dica pra você conseguir uma grana rápida em Skyrim beleza? se curtiu já deixa seu like finalizamos em Riverwood agora a nossa próxima parada é White Run nossa primeira parada em White Run vai ser a Carlota mano você vai perguntar pra ela se tá tendo algum problema ela vai falar que tem um tarado dando em cima dela e ela tá de saco cheio você então vai ter que cuidar desse cara pra ela e vai dar uns belos de uns catiripapos nesse malandro assim que você der uma surra nele e falar com a Carlota ela vai ficar muito agradecida e vai te dar uma grana boa e vai deixar você pegar qualquer mercadoria de graça pega todos os alhos que ela tiver beleza? após pegar todos os alhos bora pra aguinha que fica na ponte do palácio de White Run e aqui você vai encontrar essas sementes nórdicas pode pegar todas que você achar beleza? eu recomendo você pegar a quantidade de sementes nórdicas a mesma que você pegou de ovos e salmão e de alho beleza? e aí a gente vai fazer umas poções super caras pra você poder vender e fazer mais uma grana mano após pegar vai pra uma mesa de alquimia mais perto e junta todos os ingredientes que a gente pegou o alho as sementes nórdicas e os ovos de salmão e com isso você vai fazer uma porção de 1300 de gold faz o máximo que você conseguir e depois vai na alquimia de White Run e vende todas essas porções mano você vai ficar aí com mais de 3000 de gold fácil no começo do jogo mano é roubado pra caramba beleza pessoal o vídeo não para é muita dica top a próxima vocês vão vir aqui no salão dos companions de White Run é bem fácil de chegar vocês vão descer nessa escada até o final do corredor virar à esquerda e nessa sala aqui vai ter um arco élfico pra vocês pegarem beleza? vocês vão dar um save aí e vão dar lockpick nesse arco e ao pegar você vai ter um arco élfico no começo do jogo mano é roubado pra caramba ele vai te ajudar muito no game ok ok depois de terminar em White Run vamos pegar uma carroça e então você vai encontrar o mago Cancelmo ao falar com ele ele vai falar que tem uma aranha enchendo o saco numa expedição e vai pedir pra você dar cabo dessa aranha então você vai lá mata a aranha e continua a dungeon até chegar em uma ruína de falmers aqui que o bicho pega e o couro come mano você vai ver uma ponte cheia de falmers você não vai encarar esses falmers você vai se jogar nessa ponte numa água que tem aí embaixo beleza você vai nadando 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 até achar uma porta direita é nessa porta que você vai entrar tá bom confia que a carro é boa rapaziada você vai entrar numa sala cheia de inimigos então eu espero que vocês dêem um kick save e mano ignore tudo só corre até chegar nessa sala com essa porta dourada você vai ter que destrancar ela tá então leve algumas gásuas pra poder destrancar essa porta assim que você destrancar cara você vai se deparar com um kit full de armadura de dwarven mano além da armadura você também vai ter um escudo ou seja você vai ter uma armadura super overpower no começo do game essa dica aí vale ouro mano é top demais ele merece inscrição se inscreve no canal rapaziada mano você já tem um kit full do arver no início do game pra voltar rapaziada é só fazer o caminho de volta não tem erro toma cuidado com os farmers vai devagarzinho sobe essa rampa aí que você vai conseguir sair tranquilo bem fácil beleza agora volta lá no cancelmo e fala que você deu fim na aranha ele com um agradecimento vai te dar uma grana e vai te dar a chave para o museu de dwarven da cidade bora lá nesse museu que a gente vai conseguir pegar agora nossas armas de dwarven beleza espadas arcos tudo mais obras a gente a gente a gente vem Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.